Música Bem-vindo ao BrasilianPodClass. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 211. O MST, nível intermediário. Neste episódio, vamos aprender um pouco do movimento dos trabalhadores rurais sem terra do Brasil e como traduzir a palavra point para o português. Neste episódio, vamos aprender um pouco sobre o movimento dos trabalhadores rurais sem terra do Brasil e como traduzir a palavra point para o português. Música O MST O movimento dos trabalhadores rurais sem terra, MST, surgiu a partir da necessidade de promover a reforma agrária no Brasil. Esse, por sua vez, é um sistema que visa distribuir terras de forma justa. A partir desse pensamento, as pessoas que não possuem terras para plantio organizaram um movimento de protesto contra a centralização de terras nas mãos de poucos. O movimento é organizado em 24 estados brasileiros a partir de comissões de frente que buscam a reforma agrária de forma verdadeira. Cada comissão é responsável pelos setores de saúde, direitos humanos, gênero, educação, cultura, comunicação, formação, projetos e finanças, produção, cooperação, meio ambiente e frente de massa. Como forma de reivindicação e de fazer valer a reforma agrária, o MST ocupa os latifúndios e se mobilizam em massa de forma que os proprietários fiquem sem maneiras de reagir. Também adquiriu ao longo do tempo características absorvidas de outras lutas sociais em busca dos direitos humanos. O MST, a partir de sua manifestação impactante, universalizou sua causa e tornou conhecida a necessidade de fazer valer o direito do homem de ter seu espaço para morar e promover seu sustento e ainda trouxe à tona a ocupação improdutiva de terras por pessoas que visam apenas terem posses. Mas, segundo uma pesquisa de opinião pública, constatou-se que, para a maioria dos brasileiros, o MST prejudica o desenvolvimento social, a economia, o emprego, os investimentos e mancha a imagem do Brasil no exterior. As respostas dadas por 2 mil pessoas às 32 perguntas do questionário transmitem uma mensagem clara. Os cidadãos do país querem ordem e paz e culpam os sem terra pelos confrontos no campo. Nada menos que 54% atribuem os conflitos agrários ao MST. A repulsa ao movimento não significa que a população não apoie algum tipo de reforma agrária. Ao contrário, os brasileiros a endossam. Acreditam, porém, que o MST se desviou desse objetivo. Para 66% das pessoas ouvidas, suas invasões de terra não visam assentar famílias, mas apenas a pressionar o governo. Os brasileiros creem que essa estratégia tem dado resultado. A maioria dos entrevistados afirma saber que o governo repassa dinheiro ao MST. E um terço deles diz que esses recursos financiam as invasões. Segundo a pesquisa, 19% acreditam que o movimento está vinculado ao PT. A pesquisa mostra que a população condena de forma veemente os métodos empregados pelo MST. 78% dizem que as invasões são a principal forma de atuação da entidade e beira a unanimidade e a parcela que considera essa prática criminosa. Não é por outro motivo que 72% são favoráveis a que o governo use a polícia para retirar os sem-terra das fazendas invadidas. E 61% aprovam que essas ações sejam realizadas, mesmo em casos nos quais há risco de enfrentamento. 79% dos entrevistados afirmam que os fazendeiros não têm direito de portar armas para se defender dos sem-terras. Apenas 4% declaram que apelariam para seus próprios meios para expulsá-los, caso tivessem fazendas invadidas. A enorme maioria preferiria esperar que a justiça lhe devolvesse as terras. Vocabulário Vocabulary É um sistema que visa distribuir terras de forma justa. It is a system designed to distribute land fairly. Pessoas que não possuem terras para plantio People who have no land for planting Os latifúndios The large states Manifestação impactante Striking manifestation Constatou-se que para a maioria dos brasileiros It was found that for most Brazilians Mancha a imagem do Brasil no exterior Taints the image of Brazil abroad Culpam os sem-terra pelos confrontos no campo They blame the landless people for the confrontations in the countryside Os brasileiros a endossam Brazilians endorse it O MST se desviou desse objetivo The MST deviated from this goal Beira a unanimidade Is almost unanimous Risco de enfrentamento Risk of confrontation Aqui vão mais informações sobre o MST Here is some more information about the MST Traduza para o português Translating to Portuguese The MST is active in 24 states of Brazil's 27 states O MST é ativo em 24 dos 27 estados do Brasil And involves more than 1.5 million people Involve mais de 1,5 milhões de pessoas About 350,000 families have been settled Onto their own land Cerca de 350,000 famílias foram assentadas Através desta luta Através desta luta Another 80,000 living encampments The MST is not isolated in its struggle for a free Brazil O MST não está isolado na sua luta por um Brasil livre It works in conjunction with various rural worker movements Ele trabalha em conjunto com vários movimentos de trabalhadores rurais E movimentos urbanos em todo o Brasil In addition Além disso The MST continues to stay in contact with other international movements O MST continua a ficar em contato com outros movimentos internacionais And other nations that embrace the same cause E outras nações que abraçam a mesma causa Como traduzir a palavra point em português How to translate the word point into português Traduza essas frases para o português Translate these sentences into português You've got a point there Você tem razão Yes, that's a point Sim, esse é um ponto interessante He's right up to a point Ele tem razão Ele tem razão até certo ponto He's made his point Ele deu a sua opinião She was brief until the point Ela foi breve e concisa The point is that he was always late O fato é que ele estava sempre atrasado That's not the point Não se trata disso Please get right to the point Por favor, vá direto ao assunto The four main cardinal points are north, east, south and west Os quatro pontos cardiais principais são Norte, sul, leste e oeste He pointed the gun at the thief Ele apontou o revólver para o ladrão We've reached the point of no return Agora já não podemos voltar atrás Há várias tomadas nesta sala At this point in time, we don't need a new fridge Neste momento, não precisamos de uma geladeira nova All right, you've made your point Está bem, você já disse o que queria dizer That's beside the point Isso é irrelevante There is no point in complaining Não adianta reclamar He has many good points Ele tem muitos pontos a seu favor He shot her at point blank range Ele atirou nela a queima-roupa This is a good point in his character Esse é um elemento positivo do seu caráter I make a point of paying the bill Faço questão de pagar a conta He has numerous bad points Ele tem vários defeitos Music is her strong point A música é o forte dela This will always be a point of controversy among us Este será sempre um ponto de divergência entre nós I'd like to know your point of view on this issue Gostaria de saber a sua opinião sobre este assunto Under this point of view Sob este ponto de vista His experiments seem extremely valuable Seus experimentos parecem extremamente valiosos Well, that's all for this episode For more information on how to learn Portuguese Please visit our website at www.brazilianpodclass.com Where you can find the learning guides for all episodes This episode was written and produced by Marina Gomes And edited by Adriano Galeno BrazilianPodclass is copyrighted 2010 For more information on how to learn Portuguese Please visit www.brazilianpodclass.com